Vou passar um simples macete de vocês de 5 sacadas pra vocês sempre terem dinheiro baseado na lei da abração. Fica comigo e vamos nessa! Fala, gabarote cartions! Como vocês estão? Tudo positivo? Eu tô otimamente ótimo! Desde já, galera, já vou pedindo pra você deixar um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscrever aqui no canal, isso ajuda a gente demais pra gente poder crescer. E essa comunidade de mentes recriadas, muito graças pela sua curtida e sua inscrição. Então, desde já, já se inscreve. Vambora pro vídeo! Bem, nós sabemos que a educação financeira no Brasil é uma coisa que ainda está em ascensão. Vamos dizer que nos últimos 5 anos pra cá, o brasileiro tem se importado mais de como pode ser a sua vida financeira. E buscando mais conhecimento pra poder trabalhar nessa área. Só que agora eu vou te passar 5 macetes. Usando a lei da abração de como você pode ter mais dinheiro e mais prosperidade na sua vida. Vamos lá! Regra número 1. Guarde dinheiro. Você deve estar pensando assim, como que eu vou guardar esse dinheiro se o que eu ganho já não dá nem pra pagar as contas que eu tenho? Eu não quero dar uma aula de investimento aqui. Não é meu foco. Tô falando só algumas regrinhas, um passo a passo pra que você tenha sempre dinheiro. E muitos canais do YouTube que falam de investimentos são muito bons. Mas pense o seguinte, você tem que guardar no mínimo 10% de tudo que você ganha em dinheiro. Pra que você consiga gerar uma renda futura, fazer o dinheiro trabalhar pra você e nisso você conseguir até uma liberdade financeira através do dinheiro que você tem guardado. E entenda o seguinte, se você acha que você não tem dinheiro agora pra investir, pra guardar. Quando você tiver muito, você vai continuar com a mesma mentalidade que você não tem o suficiente pra guardar um pouco. Então guarde mesmo no pouco. Porque tendo no pouco todo mundo, você vai agir com a mesma mentalidade. Uma dica que eu dou pra você conseguir guardar no mínimo 10% de tudo que você ganha, se você ganha 20 reais, guardar 2 reais, é pra estar como uma conta. A primeira pessoa que você tem que pagar no mês é você mesmo. A partir do momento que você trata como uma conta, você começa a fazer disso um hábito. E aí você consegue guardar dinheiro. Regra número 2, doidinha. A maioria das pessoas não gosta que faça disso. Ah, mas eu dou dinheiro? As pessoas vão fazer isso. A pessoa vai fazer aquilo. Ah, não sei quem vai fazer aquilo lá. Então eu não gosto de dar dinheiro. Eu particularmente não sou muito fã do ar de dinheiro também. Eu fico doar comida, roupa, esse tipo de coisa. Só que pela regra, tudo que a gente dá ao próximo retorna em abundância pra gente. Então se você tiver a condição e a oportunidade de doar dinheiro, doe. Não pense no que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer com o dinheiro que você tá doando. Simplesmente doe. E de coração. Não adianta eu pensar, ó, eu tô doando esses 10 reais aqui porque eu vou ser recompensado. Não. Você tem que realmente sentir de coração que você tá doando pra ajudar aquela pessoa de alguma forma. Porque a partir do momento que você tá doando dinheiro ou fazendo qualquer outro tipo de doação, você tá gerando fluxos no universo pra que aquilo ali retorne a você de alguma forma. Mas é o que eu falei. Não adianta nada se você ficar pensando no que a outra pessoa vai fazer com o seu dinheiro. Regra número 3. Compre à vista. Eu sei que muitas vezes a gente não vai ter oportunidade de comprar à vista aquilo que a gente tanto almeja, tá? Existe cartão de crédito aí pra isso. Só que faça o máximo pra que você compre sempre à vista. Se você não tiver uma prioridade naquele momento, tem que juntar dinheiro durante um tempo pra comprar aquilo que você quer. Vou te dar duas dicas. Primeira, se você tiver que comprar alguma coisa pequena, de valor pequeno, espere uma semana pra comprar. Se você tiver que comprar alguma coisa de alto valor, espere pelo menos um mês pra comprar. Porque nesse tempo, o seu cérebro vai te dizer realmente se você precisa daquilo ou se não precisa. Porque a partir do momento que você começa a comprar tudo à vista, significa que você tem mais dinheiro no bolso. É claro que eu não vou dizer que essa regra não tem exceções, porque tem prioridades que se você não tiver dinheiro, se tiver um cartão de crédito disponível você com certeza vai usar. Mas faça de tudo pra poder comprar à vista. Toda vez que você for fazer uma compra, você pensa em três coisas básicas. Primeiro, eu preciso mesmo disso. Segundo, dá pra juntar o dinheiro pra eu comprar isso que eu tô precisando. Terceiro, quanto eu tenho que juntar e em quanto tempo pra poder comprar a sua vista. Primeiro, se você tá juntando e comprar à vista, você vai ter desconto. Até nisso você sai ganhando, porque quem ganha desconto é uma forma de lucro pra se troca. Pega no meu quarto, compre na média do seu estilo de vida. Como que funciona isso? Se você tá querendo comprar um produto, você olha o mais caro, o mais barato e compra aquele que estiver intermediário. Porque pela lei da atração, se você sempre compra o mais barato, não visa qualidade, você está se menosprezando, dizendo que você não tem dinheiro suficiente pra comprar algo que seja bom. E se você comprou mais caro, você tá simplesmente gastando mais do que geralmente ganha, mostrando pro universo que você não tem controle nenhum sobre o dinheiro que você ganha. Então, tenta sempre comprar no valor intermediário. Procure sempre preço, mas também procure qualidade. Você não precisa sempre pagar o mais barato pra poder economizar. Isso também é um erro de algumas pessoas, porque você precisa de uma coisa de qualidade, mas pagando um preço que seja mais acessível, vamos dizer. Então, conte sempre na média do preço que você puder comprar. E a dica número 5, ou regra número 5 que eu falo pra todos vocês, é uma historinha que eu vou contar pra que você mude sua mentalidade. Ela fez muito sentido pra mim, há uns anos atrás. Foi uma abertura de águas pra mim na minha questão financeira, pra eu aprender uma coisa, principalmente voltando à lei da atração. Certo dia, um pai sai com um filho pra poder tomar um sorvete. O pai indo na sorveteria e compra o sorvete de uma bola pra seu filho. Esse, logo ao sair da sorveteria, deixa o sorvete cair e começa a chorar. No que ele começa a chorar, o pai, claro, ficou consolando o filho. E o filho, aproveitando daquele consolo do pai, pediu ao pai comprar-se um sorvete de duas bolas pra ele. Você acha mesmo que o pai comprou? Eu acho que não. É o seguinte, se o menino não teve como controlar um sorvete de uma bola e deixou cair, o pai com certeza pensou que aquela criança não ia conseguir controlar um sorvete de duas bolas. Então ele não deu sorvete de duas bolas pra criança. Da mesma forma age o universo na nossa vida. Se você não tem controle pelo dinheiro, pelo pouco do dinheiro que você tem, você não vai ter controle no muito. Então o universo não vai deixar você ter muito. E se deixar, você vai acabar perdendo tudo. Enfim galera, quero agradecer muito por você ter me assistido até aqui. Espero que tenha feito muito sentido as regrinhas básicas pra você ter sempre o dinheiro baseado na lei da transação. Peço pra você seguir a gente nas redes sociais, meu perfil pessoal e o perfil Recriando Mentes. Segue a gente lá, eu te agradeço muito e recrie sua mente, recrie seu mundo. Até a próxima!